A gente tá fazendo uma live, 7 estratégias para aliviar o estresse e a ansiedade. Se você tem amigos, familiares estressados, ansiosos, compartilha essa live agora, porque a gente vai dar muitas dicas pra você que tá passando por isso. A gente vai começar falando sobre estresse. O estresse não é uma coisa nova pra ninguém, acho que todo mundo sabe do que eu tô falando. E, na verdade, estresse todo mundo tem, né? Eu costumo dizer que quem não tem estresse são as pedras e as pessoas que já morreram. Todo mundo que está vivo tem estresse e o estresse tem uma função importante pra gente. Se você tem um prazo, uma meta, uma prova, um exame, uma situação desafiadora, o seu corpo vai fazer a resposta do estresse, vai bombear os hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, pra você poder enfrentar essa situação, né? Muita gente tá perdendo emprego e agora precisa se virar. Então, o estresse faz com que a gente reaja, né? A gente recebe essa carga extra de energia pra reagir. Então, ele é, de fato, extremamente importante pra nós. Se a gente não tiver essa reação de estresse, a gente ia passar por situações terríveis e depois a gente ia ficar parado sem ter muita energia pra reagir. Agora, quando é que o estresse, Daniela, começa a se tornar um problema? Quando ele se torna um estresse crônico. Então, se você está o tempo todo passando por situações difíceis, com problemas que não se resolvem há vários meses, você começa a entrar num estado de estresse crônico prolongado e aí há um acúmulo desses hormônios na circulação, especialmente do cortisol, né? Que é produzido pela glândula suprarenal. E aí a gente começa a ter problemas. Primeiro a gente tem sintomas, né? Dor de cabeça, dor nas costas, dor no pescoço, gastrite, alterações no hábito intestinal, irritabilidade, impaciência, insônia, né? A própria ansiedade que acaba sendo um sintoma de estresse. Quando a gente está com tanta coisa acontecendo na nossa vida que a gente sente que não vai ter condições de resolver ou a gente sente que a gente está esgotado, que a gente acha que não vai dar certo, que não vai conseguir. A gente começa a pensar, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que vai ser suficiente? A gente começa a entrar num estado de ansiedade em função do estresse. Então, o estresse bom, saudável, que eu falei no começo, a gente chama de eu-estresse. E o estresse, doença, o estresse que começa a causar doenças, nós chamamos de distresse. Quando você está desconfortável com essa situação. E o que a gente sente no corpo, Luiz? Como é que fica? Como o corpo pode estar sentindo que você está com estresse crônico? O que as pessoas sentem? Falar assim, olha, está perigoso esse estresse. No estresse agudo, é aquela sensação de adrenalina, né? O coração acelera, a gente sente frio na barriga, a respiração mais rápida, a gente fica mais tenso, mais contraído, né? Quando é que a gente deve se preocupar com o estresse? Quando você começa a ter problemas de saúde física, né? Ou saúde emocional também. Então, por exemplo, esses sintomas que eu falei de gastrite, se você começa a ter uma úlcera, começa a ter dores crônicas no corpo, se são sinais de alerta. Se você começa a ter vontade de usar estratégias não positivas para lidar com o estresse, por exemplo, começa a fumar, começa a beber muito, começa a ter compulsão alimentar, né? Comer demais. Ou começa a abusar de medicamentos, né? Remédios para dormir, ansiolíticos. Então, quando você começa a perceber que não está conseguindo dar conta sozinho e começa a precisar de outras coisas, aí é um sintoma de estresse mais prolongado e merece atenção. E se ele permanece, assim, crônico e elevado por muito tempo, a gente drena completamente as nossas energias e aí chega uma hora que a gente não consegue mais. A gente fica, assim, num estado de burnout, que a gente chama, né? Você está completamente esgotado. É um estado de esgotamento físico e mental. É, a gente está atendido bastante gente, principalmente no Toriba Corpo e Mente, né? Que é um programa que a gente faz lá em Campos do Jordão. A gente fica uma semana com os pacientes e nos últimos dois Toriba Corpo e Mente nós tivemos várias pessoas com burnout. O burnout é quando parece que esgota toda a energia da pessoa. Ela tem que ser afastada do trabalho, ela fica com uma sensação de fadiga, assim, muito cansaço, né? E improdutiva. Ela tenta pensar, se concentrar, não consegue. Entra numa reunião, começa a dar taquicardia, com aquela batedeira no coração. Então, a gente está atendendo muitos jovens, né, Luiz? Com burnout, aí que é esse estresse crônico mesmo. E quando esgota todas as energias do ser, como se dizia, a energia vital acaba. Ela fica muito esgotada. É, no trabalho, a gente tem vários sintomas também, Dani. Só para, desculpe, te interromper. No trabalho, como é que a gente percebe que o estresse no trabalho está muito forte? A gente começa a ficar muito irritado, impaciente, começa, às vezes, até a brigar com colegas de trabalho. Às vezes, a gente tem uma perda de produtividade, não consegue entregar as coisas dentro dos prazos. Começa a procrastinar, começa a ter dificuldade de memória e de concentração. Então, esses também são sintomas para vocês ficarem atentos. Sim, e é importante que a gente identifique, né, quando está passando mal. Às vezes, a gente tem muito... A sensação, hoje, a sociedade cobra muito da gente. E a gente tem uma autocobrança. Tanto é que, na quarentena, muita gente está passando mal porque, ah, estou em casa e estou improdutivo. Porque, lógico, mudou todo o ritmo. E aí, a gente se sente improdutivo, fica numa autocobrança, num chicotinho, como diz a nossa terapeuta, né, Luiz? Fica com um chicotinho, batendo na cabeça e se martirizando, que não está seguindo produzir o que produzia antes. E como se isso fosse uma coisa horrorosa. A gente fica com medo que não vai estar ganhando tanto dinheiro ou o que vai acontecer amanhã. E tem coisas que saem do nosso controle. E o coronavírus foi uma coisa que veio para pegar o mundo inteiro. Foi para todos os países. Rapidamente, menos de quatro meses. E a gente viu que pegou todo mundo de surpresa. E isso começou a dar um estresse. E ansiedade. E a ansiedade, o que é? A ansiedade é quando a gente tem uma angústia, uma aflição. É um sentimento de perturbação mental, psíquica, né, que a gente fala. E também de um incômodo físico. Não é só na mente. A ansiedade a gente sente quando dá a impressão que as coisas saíram fora do controle. Então, a gente acaba antecipando uma preocupação. E isso também causa os mesmos sintomas do estresse. Porque os hormônios envolvidos na Luiz são os mesmos do estresse e da ansiedade. É o cortisol, que é produzido na suprarrenal, que é aquela glanduazinha que fica em cima do rim. A adrenalina também, que a suprarrenal produz. E a noradrenalina, que é um hormônio produzido no cérebro e que também causa não só esse transtorno mental, uma impaciência, uma irritabilidade, uma angústia, mas também afeta o nosso corpo, que é o somato. Então, a gente acaba sentindo aquela batedeira no coração. A gente sente tremor, às vezes, na mão, a falta de concentração, alteração do humor, altera o sono, porque a gente fica muito preocupado, fica ansioso. Tanta gente com insônia nesses dias, por causa da preocupação que a gente leva ou o trabalho que a gente leva para casa. Fora o medo, a insegurança, o medo do futuro, o medo do que vai acontecer, se é medo, se a gente vai pegar o vírus ou não, se vai ter alguma doença, ou se alguém está com a doença em casa, vai morrer, não vai morrer. Então, essas incertezas todas, nesse momento, a gente está sentindo mais ansiedade do que o normal. E a gente tem que cuidar, porque, na verdade, não é só o medo que causa ansiedade e a insegurança. São várias coisas que causam ansiedade, inclusive algumas doenças que causam ansiedade. Por exemplo, hipertiroidismo. Quando a tireoide está trabalhando de uma maneira exagerada, a tireoide é a glândula que controla o nosso metabolismo, abatimento cardíaco, a nossa respiração. E quando a gente está com essa tireoide hiperestimulada, funcionando mais do que normal, está com hipertiroidismo, a gente pode sentir ansiedade também. Na TPM ou na menopausa, tem muitas alterações hormonais do estrógeno e da progesterona, que são hormônios produzidos no ovário. Então, lá pelo 15º dia, na segunda quinzena do nosso ciclo menstrual, aí o estrógeno e a progesterona começam a crescer, e aí começa a dar essa alteração, esse sintoma de ansiedade. Muda tudo os ciclos hormonais. Então, na TPM e na menopausa, por causa da alteração hormonal, não é só na tireoide, a gente também pode ter mais ansiedade do que o normal. E até teve uma pergunta aí que mandaram, que a gente deixou a enquete lá, de alguém perguntando sobre a TPM. A TPM causa ansiedade? Então, estou respondendo, causa por causa dessa alteração hormonal. Se você tem o estrogênio lá embaixo, a progesterona começa a crescer muito, dá mais ansiedade. Se acontecer ao contrário, a gente começa a ficar mais deprimido do que ansioso. Então, tem gente que na TPM fica deprimido, tem gente que fica ansiosa. E tem gente que fica as duas coisas, dependendo de como está essa regulação hormonal. Então, os homens que sofrem, né, Luiz? Eu não tenho tanta TPM, né? Eu fico um pouco mais down, às vezes. Eu fico mais preocupada, porque eu já sou ansiosa, naturalmente. Mas na TPM, às vezes, eu fico meio down, sem um pensamento meio negativo. Quando eu vou ver no dia seguinte, aí vem a minha menstruação, né? Então, eu sinto isso hormonalmente falando, e os homens não vão entender nunca, porque é só as mulheres que sentem mesmo, né? Posso falar só, fazer uma confissão? Eu e a Daniela somos dois ansiosos, tá? Só que dois ansiosos diferentes. A Daniela é uma ansiosa que expressa mais, que verbaliza mais. Eu sou aquele ansioso que guarda mais, que fica mais quieto, mais tenso, mais calado, né? Então, nós somos dois ansiosos, a gente está falando aqui de conhecimento de causa para vocês. É verdade. Então, a gente está falando sobre estresse e ansiedade, né? Das causas. A hipoglicemia também pode dar mais ansiedade, por isso que pessoas que comem muitos refinados, né? Açúcares, carinha branca e carboidratos, que a gente chama de simples, elas têm mais tendência a também ter mais ansiedade, né? Os níveis de glicemia, eles caem muito porque a gente aumenta muito a taxa de insulina, que é o hormônio que faz com que a glicose entre para dentro da célula, para dar energia. Então, se a gente começa a ter muita hipoglicemia, a gente tem um, tipo, um down, assim, fica meio oscilando o humor, aí come bastante açúcar, tem muita compulsão por açúcar, aí come muito açúcar, aí fica super, assim, meio que aceleradinho, e aí depois da hipoglicemia também, porque conforme vai subindo açúcar no sangue, aí sobe a insulina, para cair o açúcar, aí cai o açúcar, aí você fica meio down, e isso vai dando uma instabilidade de humor também. Então, é muito, uma causa muito comum de ansiedade é o consumo exagerado de alimentos refinados, né? Os carboidratos simples que a gente fala, né? Açúcares, doces, bolo, tudo que vai farinha branca, né? Bom, tem os fatores genéticos, né? Que a gente sabe, e os fatores ambientais são muito importantes, principalmente os pais aí que estão com crianças dentro de casa. O ambiente familiar, se ele é muito hostil ou violento, né? Ou o pai fica muito preocupado, os pais ficam falando na frente da criança, nossa, será que vai faltar dinheiro? Ah, será que eu vou voltar no trabalho? Essa insegurança que o pai pode transmitir para a criança, né? Os pais podem transmitir por medo, ou tem alguém doente em casa e fica comentando o tempo inteiro, igual do coronavírus. A criança não tem noção do que é coronavírus, que o vírus pode causar uma doença. Então, imagina na imaginação dessa criança, a capacidade de abstração que às vezes nem está preparada, madura para compreender o que é isso. e a gente vai comentando coisas, né? O Moro saiu, o que vai acontecer. A criança vai absorvendo essas informações negativas e ela fica mais insegura. E a criança que cresce num ambiente mais inseguro, ela tem mais ovo violento, ela tem mais chance de desenvolver ansiedade, não só na infância, quanto na idade adulta também, né? Então, tem que cuidar muito com o que a gente fala em casa, a maneira que a gente está expressando para as crianças, né? E pais muito críticos e perfeccionistas também, que exigem muito da criança, também faz com que ela se torne uma criança mais ansiosa, né? Que tenha baixa autoestima e possa ter transtornos de ansiedade aí generalizadas quando ficar mais velha. Não é que toda família, né? Que tem pais perfeccionistas vai desenvolver crianças ansiosas, mas a chance dessa criança crescer com ansiedade vai ser bem maior, né? Do que uma criança que tem um lar um pouco mais tranquilo, que os pais são mais seguros também, né? Então, acho que a gente já falou bastante aí, né? Sobre estresse e ansiedade e a gente está aqui, na verdade, não é para falar o que é. Porque a gente, às vezes, nem sabe a definição, mas a gente sabe o que é porque todo mundo sente estresse e ansiedade, ainda mais no momento que a gente está como esse. Se falar de inocente é mentira. Então, a gente está aqui para falar das estratégias que a gente tem que fazer no dia a dia para controlar o estresse e ansiedade, né, Luiz? Sim. A gente vai falar de sete estratégias. Só um detalhe que a gente não sei se a Daniela falou é que existe a ansiedade que a gente chama de traço e a ansiedade que já é uma doença, né? Tem transtornos de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo. Aí já não é mais aquela ansiedadezinha característica da personalidade, né? Do perfil da pessoa. Aí já começa a se tornar um transtorno que impacta no trabalho, nos relacionamentos e na saúde. Aí, nesse caso, realmente é bom a pessoa procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo, ou às vezes até mesmo precisa de um psiquiatra, né? Temos alguns psiquiatras aí que eu já vi aqui no grupo. Então, a gente vai falar agora de sete estratégias para aliviar o estresse e a ansiedade. E a primeira, né? A primeira estratégia que a gente vai falar é uma estratégia, uma técnica de respiração que eu aprendi e é muito bacana, que você pode fazer em qualquer lugar. Ela é muito fácil, ela é muito simples. é um exercício de respiração e você vai fazer o seguinte, você está em casa, está no trabalho, está angustiado, está ansioso, essa sensação ruim é por essa descarga de adrenalina que a gente falou, né? Então, a gente sabe que a respiração profunda ela vai diminuir a adrenalina e vai produzir hormônios que são contrários aos hormônios do estresse. Então, o que você deve fazer? Procure um lugar tranquilo, o seu quarto, um banheiro, uma sala que não tem mais ninguém. Feche os olhos, tenta se desconectar um pouco e começa a respirar. Respira profundamente pelo nariz, depois você expira pela boca, né? Então, inspira pelo nariz, segura um pouco a respiração e solta. E você vai fazendo isso várias vezes, tentando focar a sua cabeça, o seu pensamento em alguma parte do corpo. Você pode começar dos pés à cabeça, então presta atenção nos seus pés, mesmo se você está com tensão nos pés. Depois, coloque a sua atenção nas panturrilhas e relaxe os músculos da panturrilha, depois a coxa, o bumbum, o abdômen, as costas, os ombros, né? Quando a gente fica tensa, a gente fica com os ombros assim, muito contraídos, né? Muita tensão nessa região. E aí você vai relaxando cada parte do corpo, inspirando, expirando profundamente. Você pode fazer isso por dois, três, cinco minutos, se conseguir colocar uma musiquinha relaxante, melhor ainda. O que que isso vai fazer? Baixar os níveis de adrenalina e você vai ativar um sistema de relaxamento no seu organismo, tá? Isso baixa a frequência cardíaca, baixa a pressão arterial e é um exercício que você pode fazer de forma bastante simples na sua casa. É importante estar criando o ambiente, né? Pra esse relaxamento. Se você puder estar, assim, num lugar bem confortável, sem barulho, se tiver um vaporizador lá com óleo de lavanda, né? Baixe as luzes pra relaxar. Se colocar uma musiquinha, hoje em dia tem várias musiquinhas de relaxamento, né, Luiz? Vários aplicativos que têm músicas relaxantes, barulhinho de água, da natureza. Não adianta não fazer técnica de respiração e relaxamento com rock and roll na cabeça, né? Porque aí não vai deixar nada. Então, tem que estar preparando o ambiente também, né? Apagando a luz, não deixar nada ligado. Ou você tá relacionando e toca o celular lá, alguém te ligando. Então, tira o celular de perto, cria o ambiente. É, eu só queria falar também que dá pra fazer isso antes de dormir, né? Então, as pessoas que estão mais tensas à noite, podem fazer isso na hora de ir pra cama, né? Esse exercício pra ir relaxando. A próxima live que a gente vai fazer, um dos assuntos possíveis, vai depender muito das opiniões de vocês, é sobre insônia, né? Que é um problema que muita gente tá passando. Então, se vocês quiserem alguma coisa sobre insônia, vocês depois falam pra gente. A Flávia tá perguntando se ela tá comendo pele, né? Comendo pelinha, assim, se isso pode ser um sintoma de ansiedade. Pode sim. Ficar correndo unha, né? Tem gente que pega lápis, assim, ou caneta e fica mordendo, né? É um sintoma de ansiedade. Então, tem que cuidar, porque tem muita gente que coloca coisas na boca, às vezes, pra comer, né? Doce, alguma coisa assim. Quando tá com ansiedade, a gente tem que tomar cuidado, porque pode começar até a engordar. E aquilo que eu tava falando antes, quanto mais açúcar branco, refrigerantes, né? Alimentos refinados, mais aumenta a glicemia e aumenta a insulina e começa a dar hipoglicemia. E isso vai virando um ciclo de você querer ficar procurando o doce, que vai dando mais ansiedade, né? E vai prejudicando a sua saúde e ainda engordando, imagina, né? A gente fica, além de estar ansioso, começa a engordar. Então, Flávia, pode ser, sim, um sintoma de ansiedade, tá bom? Eu tô respondendo aí pra você. Bom, vamos falar um pouquinho de alimentação, já que a gente tá falando de hipoglicemia. A gente já falou de evitar açúcar, refrigerante, bolos, pãozinho branco. Não tem tanto pão integral, hoje em dia, saudável, né? Em qualquer supermercado, hoje, a gente tem as opções mais saudáveis de pães, né? Então, se a gente puder usar os cereais integrais, melhor. Por quê? Porque os carboidratos refinados, que a gente chama de carboidratos simples, eles entram na nossa boca, eles já são digeridos aqui na saliva, nos dentes, vai pro estômago, do estômago vai pro intestino e entra rapidamente na circulação sanguínea. Aquela glicose toda já tá quebradinha no intestino e vai pra corrente sanguínea. E esse aumento muito abrupto de glicose no sangue faz muito mal pra gente. Porque dá esse susto no pâncreas, a gente tem que produzir a insulina, né? Lá nas alturas e aí cai muito rápido e é aquilo que eu falei que vai dar a oscilação de humor. Então, os alimentos integrais, né? Ou frutas e verduras, as frutas com casca. Hoje, eu postei lá que a gente comeu caqui na época de caqui agora, né, Luiz? O Luiz comeu caqui que é o caqui mais durinho e eu comi o molinho, mas com a casca, porque tem mais fibras e as fibras diminuem a velocidade de absorção, né? Então, a glicose não vai sair tão rápida, o açúcar não vai sair tão rápido do intestino pro sangue. Quando a gente come coisas com fibras, alimentos com casca, saladas, né, verduras, a gente tem essa transição mais lenta, né, pro sangue da glicose e a gente evita esses picos e essas oscilações de glicose e de humor. Então, primeiro de tudo é tirar açúcar, porque alguém já tinha me perguntado também naquela enquete se o açúcar fazia mal pra ansiedade. Sim, faz mal. A ansiedade faz com que a gente busque açúcar, né, e o açúcar que a gente vai comendo diminui, dá mais chance de ter hipoglicemia e aí vai virando um ciclo vicioso. A gente vai buscar mais porque o cérebro consome muito açúcar, né, 20% do que a gente consome de glicose é no cérebro. Então, conforme a gente tá estressado, tá ansioso, vai gastando muita energia no cérebro, a gente vai querendo comer mais açúcar. Só que conforme vai comendo mais, mais vai dando adicção e vai virando um ciclo vicioso. Então, primeira coisa, tirar os carboidratos simples e evitar. Segundo tipo de alimentos que a gente deve evitar são os estimulantes, né, que contenham cafeína, que pode ser no café, pode ser no chá verde, no chá branco, no chá vermelho, né, tem cafeína, no chimarrão, no chá mate tem cafeína e os refrigerantes de cola também tem cafeína. Esses energizantes tem cafeína, né, o Red Bull, essas coisas. Então, tem que cuidar porque a cafeína é o meu estimulante e se a gente já tá ansioso, já tá estressado com cansaço, às vezes a gente tá cansado e vai pegar café pra estimular o nosso cérebro. Só que você acaba roubando uma energia da onde você já não tinha. Então, a gente tem que evitar esses estimulantes porque senão a gente fica mais ansioso também, né, mais estressado e mais cansado, né, mais do que já tá, na verdade. Então, a gente tem que cuidar com a cafeína também, né, de alimentos. Então, a gente evita isso, né, adoçante, a gente tem que tomar cuidado com o adoçante também, o aspartame também tá muito relacionado, né, com ansiedade, né, além de causar alergia na pele e o glutamato monossódico, né, os embutidos que tenham muitos conservantes que a gente chama de nitritos e nitratos, além de serem altamente cancerígenos, eles também, por ter, por proporcionar muitas vezes uma alergia alimentar, eles acabam alterando como funciona o nosso cérebro e podendo também causar ansiedade, às vezes, por alergia alimentar. Então, a gente tem que evitar, né, os embutidos, ninhice, a mortadela, peito de peru, essas coisas, cuidar com as coisas que tem o glutamato monossódico, que é o realçador de sabor, que tem o sazón, esses caldos de carne, caldo de galinha, etc., que às vezes a gente coloca, né, fica um gosto maravilhoso hoje no monto, mas isso daí pode dar muita alergia alimentar e causar ansiedade, então a gente tem que cuidar com as adoçantes, né, e aspartame, principalmente, tá relacionado com ansiedade, então tem que cuidar, às vezes a gente acha que tá querendo ficar magrinha e bonito e tá super ansioso e vai comer mais, achando que tá tomando adoçante, porque vai ter menos caloria, mas tá aumentando a ansiedade. Então, a gente tem que cuidar também o álcool, né, o álcool a gente sabe que afeta não só o fígado, mas afeta também as células nervosas, né, o álcool ele acaba dissolvendo a bainha de mielina, ele altera a neurotransmissão também, o sistema nervoso central, e a gente sabe que é no fígado que acontece a metabolização de vários hormônios, né, então se o fígado não tá funcionando bem e esse sistema também neuronal não funciona bem, então acaba prejudicando também as nossas emoções, os nossos pensamentos, né, a gente sabe, principalmente quando exagera no álcool, que a gente perde o juízo, assim, né, a capacidade de discernir de maneira racional as coisas, então mesmo que a gente tome pequenas doses, mas tá tomando todo dia, todo dia, você pode estar prejudicando o seu juízo e tendo mais ansiedade, porque você não tá encarando a realidade de uma maneira racional, você tá distorcendo às vezes, né, a maneira que você tá enxergando as coisas e isso pode estar prejudicando também a transtornos, aumentando a chance de ter estresse e ansiedade, né. Bom, de alimentos que então, que a gente tem que evitar isso, e o que que a gente tem que colocar na dieta? tudo que for rico em fibras, em vitaminas e minerais vai auxiliar no cérebro, né, e a gente já sabe que tem várias várias frutas que eu falei pra vocês, né, que tem baixo índice glicêmico, né, tubérculos como a batata doce, né, os cereais integrais, aveia, que vão ajudar no intestino e acabam ajudando também no controle da ansiedade, porque a glicemia fica um pouco mais controlada, né, a gente fica mais saciado, menos vontade de comer, menos ansiedade, então, comer bastante alimentos ricos em magnésio também, né, a lentilha, o grão de bico, as verduras verdes escuras, é um hormônio que nos causa bem-estar e diminui a ansiedade a serotonina, né, e um dos precursores da serotonina, a gente chama que é o triptofano, é um aminoácido que a gente encontra no tofu, por exemplo, né, eu sempre falo tofu, não é tofu, eu sou japonesa, então não vou falar tofu, tá, gente, você tem que corrigir, é tofu, então, o triptofano que a gente encontra no tofu, tem no grão de bico também, tem na banana, nas bananas, né, então, isso ajuda a diminuir a ansiedade, e todas as frutas e verduras verdes escuras ricas, né, no complexo B, também vão auxiliar com que o nosso sistema nervoso trabalhe melhor e a gente tenha menos ansiedade também, então, essas são as dicas da alimentação. Então, tem, a Daniela falou algumas coisas interessantes, né, de como os alimentos melhoram a saúde cerebral, agora eu lembrei uma coisa, Dani, de um paciente que a gente atendeu, já tem uns 10 anos, lembre que toda vez que ele consumia algum alimento com glúten, ele ficava com um comportamento muito estranho e muito agitado, né? Eu lembro, ele até batia a cabeça na parede, né, lembra? Batia a cabeça na parede, ficava um comportamento quase psicótico, por quê? Alguns alimentos, se nós temos alguma intolerância ou a gente não consegue digerir bem esses alimentos, quando eles entram no nosso intestino, interagem com a nossa microbiota intestinal, a gente tem uma conexão intestino-cérebro, né? Então, alimentos que não vão fazer bem, às vezes, o nosso intestino podem interferir com os nossos comportamentos, inclusive gerar algum transtorno mais de caráter ansioso, né? Agora, eu queria falar também que eu lembrei de algumas plantas medicinais que a gente pode usar para tratar um pouquinho a ansiedade, diminuir um pouco o estresse. A Daniela falou da cafeína, né? A cafeína é um estimulante, ela aumenta também a liberação da adrenalina, então, se o estresse e a ansiedade já liberam a adrenalina e você toma a cafeína que também potencializa a liberação da adrenalina, você vai potencializar os efeitos do estresse. Então, o que a gente quer fazer nesse momento não é estimular mais ainda a glândula suprarenal, mas a gente quer dar apoio para a suprarenal ou dar carinho para a nossa glândula suprarenal para que ela consiga enfrentar esse estresse. Então, existem algumas plantas medicinais que a gente chama de adaptógenas, né? Uma classe de plantas que elas dão suporte à glândula suprarenal. Especialmente, a gente gosta de usar isso nas pessoas que estão com alto nível de estresse. Aí tem vários ativos, né? A rodiola, a rosa, o serenzo, tem vários fitoterápicos e ativos que ajudam a dar um suporte para a suprarenal em momentos de muito estresse. Até o 5-HTP, né, Luiz? O 5-HTP que é o hidroxitriptofano que eu falei para vocês que é um precursor da serotonina para dar bem-estar na gente e relaxar um pouquinho. A gente pode usar subliminal também, né? O 5-HTP que é o 5-HITRIptofano ele vem da grifônia, né? Do extrato da grifônia que é uma planta medicinal também. Então, tem vários ativos que dá para a gente usar, né? Agora, eu sugiro que tenha uma prescrição, né? Você deve conversar com um profissional de saúde para fazer uma prescrição. Existe dosagem, né? Essas coisas não podem ser usadas assim. Agora, o que você pode usar na sua casa que não precisa de uma prescrição? Alguns chás, um chá de camomila, um chá de erva cidreira, um chá de valeriana, de mulungu, né? Então, existem alguns chás com um caráter mais calmante que você pode tomar. Então, eu falei naquele exercício de respiração, né? Então, está ansioso? Vai para o quarto, apaga a luz, coloca uma musiquinha relaxante, né? Toma um chá calmante, faz o exercício de respiração, né? As plantas medicinais também podem ser usadas na forma de aromaterapia, né? Então, quem gosta de óleos essenciais, um óleo essencial de lavanda, por exemplo, que você coloca lá no difusor de aromaterapia, ele também, a lavanda tem várias substâncias químicas que induzem relaxamento. Isso já é comprovado em estudos, né? Então, você pode também colocar gotinhas de lavanda na sua mão, esfrega as mãos, inala aquele aroma de lavanda, né? Pode até fazer um exercício de respiração inalando duas gotinhas de óleo essencial de lavanda nas suas mãos, tá? Então, os fitoterápicos podem ajudar bastante também a reduzir o estresse. É, aqueles vaporizadores que a gente pinga o óleo essencial, eles não são caros, sabe, gente? Então, eu acho que vale a pena investir para melhorar a sua qualidade de vida na hora de você dormir e querer relaxar. Coloca uma musiquinha, apaga a luz e coloca aquele aromatizador, sabe? Aquele vaporizador com óleo essencial. Compra um óleo essencial de boa qualidade, né? Porque senão não vai ter efeito nenhum. E faz muita diferença, né? A gente aprendeu a usar isso lá no Havaí, né? Lembra, Luiz, na casa da Marcia? Da nossa amiga lá que mora no Havaí? Sim, eu lembro. Agora, eu quero falar que existem dois tipos de difusores de aroma. tem aquele de tomada que parece um aparelho de matar mosquito, sabe, que você coloca na tomada e coloca o óleo em cima. Aquele não é muito legal porque ele esquenta o óleo e quando o óleo essencial é aquecido, pode ser que ele perca algumas propriedades, a propriedade dele, até o aroma é alterado. Os melhores difusores são aqueles que você coloca água num recipiente e você pinga o óleo e você aperta um botão e começa a sair uma fumacinha fria, né? Aquela fumaça fria é feita com ultrassom. Então, é um vapor ultrassônico que tem as partículas do óleo essencial dissolvidas e a gente pode inalar. Então, como não envolve o calor, você não tem perda das propriedades medicinais. Tá? Então, você encontra na internet, custa menos de 100 reais um difusor de aromas e é muito legal para você usar nesses momentos de ansiedade. É, o Brasil já tem marcas boas, a bioessência, né? Com óleo super bom, a do-terra também, tem vários representantes, então não é difícil de achar hoje em dia. Em caso de produtos naturais, mundo verde, essas coisas têm esses olhinhos e vendem esses vaporizadores, assim, que não é caro. Então, acho que vale a pena investir na gente também, né? Para a gente relaxar um pouquinho. E exercício, Luiz? Ah, eu ia falar de exercício agora. Tem um livro que eu acho muito legal que se chama assim, Por que as zebras não têm úlceras? Não sei se alguém já ouviu falar nesse livro, mas qual que é a história? Quando a zebra está numa savana africana e ela vê que tem um predador correndo atrás dela, naquele momento ela tem uma reação aguda de estresse, ela sai correndo porque se ela não correr ela vai morrer, né? Então, aquela energia toda que é produzida na reação de estresse, o animal usa para fugir ou para lutar. Qual que é o problema? Nós, quando estamos estressados, a gente, às vezes, está sentado na cadeira do escritório ou a gente está sentado no carro, né? A gente está no banco do carro, preso no trânsito, perdendo uma reunião, então a gente está estressado e sedentário. Então, quando a gente faz atividade física, né? Eu estou vendo aí o Lucas falando para a gente que atividade física é vida, é verdade sim. Quando a gente faz exercício, a gente usa essa energia toda, a gente libera essa adrenalina, a gente gasta essa glicose que foi jogada na circulação dentro da reação do estresse. Então, o exercício físico é fundamental e não só por a gente gastar essa energia, né? Esses hormônios todos, mas o exercício vai produzir endorfinas e serotonina, que são hormônios que promovem bem-estar, relaxamento, mais tranquilidade, né? Então, é muito importante. Você está com raiva, em vez de pescar, vai fazer exercício, vai correr, passa igual a zebra, né? Sai correndo por aí, faz alguma atividade física, extravasa toda essa energia que o seu corpo está liberando para você. É, porque teve uma pessoa que perguntou naquelas perguntas lá que a gente fez no Instagram, que ela falou que ela é muito nervosa e irritada e se adiantava a fazer exercício físico, né? Então, isso está respondendo agora, tem que ser exercício de moderado e intenso. Uma pessoa que é super estressada, vai fazer uma caminhada no parque, primeiro que ela vai ficar mais estressada ainda que tudo vai irritar ela e você não vai ter como liberar essas beta-endorfinas que a gente fala para te dar o relaxamento depois. Então, se você já é estressado, está com acúmulo de sangue na cabeça, faz bastante exercício vigoroso de moderado e intenso para soltar. Tem gente que faz boxe, não é? Vai bater, vai soltar e tal para liberar aí essa raiva, às vezes, esse excesso de acúmulo de coisa na cabeça e passa um pouco para o físico, né? O que mais, Luiz? Você falou um pouquinho também, além da meditação, da técnica de respiração e relaxamento, tem técnicas, porque uma pessoa também perguntou para a gente, e se a gente fica pensando, como é que a gente controla esses pensamentos negativos ou de preocupação que vem, né? Existem técnicas também para a gente melhorar isso? Sim, a gente pode ficar estressado e ansioso com problemas reais, mas com problemas imaginários também, né? Quem nunca aqui sofreu por antecipação, né? Eu já sofri por antecipação. O escritor Mark Twain falava assim, né? Eu já sofri muitas catástrofes na minha vida, a maioria delas nunca aconteceu, né? Então, às vezes, a gente fabrica problemas na nossa cabeça, a gente fica ansioso fabricando esses problemas. Então, assim, eu vou dar uma dica. em primeiro lugar, sofra apenas pelos problemas reais, não crie mais problemas ainda com a sua imaginação, tá? Sopra quando eles acontecerem, não antes deles acontecerem. E quando você está passando por uma situação de estresse, tem três perguntinhas mágicas para você fazer. Vamos supor que você, a empresa onde você trabalha, está passando por uma dificuldade e você está com medo de perder o emprego. Ou um amigo seu, um familiar contrair o coronavírus, você está com medo que a pessoa vai morrer de coronavírus. Então, o que a gente faz? Três perguntas. Primeiro, qual é o pior que pode acontecer? E aí, você pensa, assim, em todas as catástrofes que podem acontecer. Depois, qual é o melhor que pode acontecer? E depois, qual é o mais provável? Quando a gente faz essa última pergunta, qual é o mais provável, a gente normalmente começa a perceber que toda aquela fantasia que a gente fez na nossa cabeça de que é uma grande catástrofe, de que vai dar tudo errado, você vai perder o emprego, e vai, enfim, vai ficar sem dinheiro, e vai passar um monte de problema. A gente começa a fabricar e a nossa mente vai longe, né? Então, quando você se pergunta qual é o mais provável, normalmente, você vai perceber que o mais provável é que as coisas não sejam uma grande catástrofe, tá? Normalmente, há uma probabilidade pequena de que seja uma grande catástrofe e uma probabilidade de que as coisas vão se assentar, de que elas vão se resolvendo com o passar do tempo. Então, qual é o pior que pode acontecer? Qual é o melhor que pode acontecer? E qual é o mais provável? São três perguntinhas para você testar os seus pensamentos e saber se eles são reais ou se você não está transformando os seus pensamentos numa grande catástrofe? É, por isso que é importante também que a nossa sexta dica, né? Porque já foram sete, já foram cinco estratégias. Vamos para a sexta? A sexta é você estar tendo uma rede de conexões, de relacionamentos para poder, inclusive, às vezes questionar. Igual a gente sempre está muito junto, né, Luiz? Às vezes eu venho com os pensamentos e você me questiona, né? Então, ajuda também. Às vezes, se eu estou sozinha, eu tenho que fazer essas três perguntas para mim, eu tenho que fazer um teste. Mas se eu estou com você, se eu estou com algum amigo que é super sincero, os amigos, às vezes, a família faz isso, não faz? Você está falando por que você está pensando isso? Mas quem disse que vai acontecer assim? Né? Não, é muito importante esse suporte social, né? E talvez vocês estejam sentindo a importância do suporte social no momento que a gente perdeu boa parte do suporte durante esse isolamento, esse distanciamento. Essa conexão que nós temos horizontal, vamos chamar aqui de conexão horizontal, que são as nossas amizades, os relacionamentos, a família, é extremamente importante. Quando a gente tem essa rede de suporte, a gente não sofre sozinho, a gente compartilha as nossas angústias e ansiedades, né? E esse é um dos pontos que a gente tem alívio. Quando a gente expressa, Quando a gente verbaliza, né? Então, você que está angustiado, está com aquela coisa engasgada, entalada por aqui, né? Sentindo sintomas físicos, taquicardia, palpitações, suor frio, Tensão e tal. Você encontra alguém para falar, um amigo, uma pessoa, um familiar e você consegue jogar aquilo para fora, o verbalizar, o jogar para fora, parece que desentala aquela ansiedade, né? E é até interessante que dentro do estudo das doenças psicossomáticas, tem muitos estudos que mostram que as pessoas que têm dificuldade de falar, elas ficam engasgadas, elas às vezes têm amidalites e perdem a voz, né? Elas somatizam nessa região, né? amidalite bacteriana ou ficam afônicas, né? Por quê? Porque tem um sofrimento, uma angústia que não está conseguindo ser expressada. Então, a gente precisa usar as pessoas ao nosso redor para expressar os nossos sentimentos. E uma outra coisa também que falaram aqui no comentário, Dani, é filtrar um pouco o que a gente está absorvendo, né? Do noticiário, da televisão. Acho que tem muita coisa negativa que às vezes é falada e às vezes tem muita imprensa sensacionalista, né? Que qualquer pessoa que morreu já faz um caos, né? E calma, a gente também precisa tomar cuidado. Se você ficar 18 horas por dia assistindo notícia ruim, isso vai causar um desconforto, né? Eu até lembro, lembrei agora, Dani, aquela vez que a gente foi visitar os meus pais lá em Santa Catarina e você não tem costume de assistir televisão, né? E você ficou com o meu pai assistindo televisão e aquele monte de jornal e notícia e tal, depois da noite você teve pesadelo, né? Você ficou ansiosa, angustiada, aquele monte de notícia ruim que você assistiu, né? É, eu nem percebi, né, gente? Eu estava fazendo companhia para o meu sogro porque ele gosta de ficar o dia inteiro na TV. Eu falei, se eu não ficar na TV eu não vou conversar com ele, eu não vou ficar com ele, eu vim de tão longe. E fiquei, eu lembro, acho que foi um sábado, assim, o dia inteiro. Sexta, sábado, eu não sei, sexta, sábado, domingo. Não, domingo, porque eu lembro do Fantástico até, porque o dia inteiro. E eu fui dormir e eu acordei de madrugada com taquicardia. E olha só como é inconsciente, porque eu não estava vendo as notícias e ficando assustada, assim, sabe? Eu não estava vendo as coisas manual, que eu vou. Nossa, eu não estava assistindo sua TV quietinha lá. Não estava nem tendo muita reação, assim, com os noticiários. e mesmo assim, eu falei, por que eu tive aquela sensação de falta de ar na hora que eu nunca tive isso na vida? Aí eu acordei, eu fiquei olhando assim, por que eu estou sentindo isso? Daí que eu fui pensar, porque eu não tive nunca mais. Eu falei, eu acho que foi eu ter ficado na frente da TV aquele domingo o dia inteiro, porque não foi normal, não tem outra explicação. E a gente está absorvendo, né? É, muitas vezes a ansiedade que a gente sente são por coisas que ficam no nosso inconsciente, coisas que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente falou, situações na nossa vida. E, às vezes, também o que causa ansiedade são predisposições desde a sua infância, crenças mal resolvidas, traumas emocionais, medos infundados, caraminholas que a gente vai nutrindo na nossa cabeça, né? Então, às vezes, é muito importante fazer uma terapia também. Se você tem um transtorno de ansiedade, se você é uma pessoa com uma personalidade muito estressante, aquela pessoa que ela pode ir para qualquer lugar do planeta que o estresse vai dentro dela, ela vai levar o estresse junto com ela. Muitas vezes, a terapia resolve. Tem gente que perguntou aí se a gente faz terapia, no momento não, mas nós já fizemos, sim, já fizemos terapia por algum tempo, extremamente importante. Eu acho que todo mundo, eu acho que deveria em algum momento fazer um pouquinho de terapia para se conhecer melhor, para entender as suas neuras, né? E a gente consegue, depois que a gente conhece melhor um pouquinho como é que funciona a nossa cabeça, a gente consegue controlar melhor a ansiedade, alguns comportamentos e consegue até entender de onde vieram alguns hábitos que a gente tem. É verdade, a gente consegue entender até por que a gente repete algumas manias, às vezes, da família e a ansiedade é uma delas, né? Eu fui fazer a terapia, a constelação familiar, que a gente precisa desenhar todos os membros da família, desde os avós, o pai, a mãe, e os tios, os primos, eu fiz toda a minha árvore genealógica e fui vendo, assim, todo mundo da minha família, a minha família, tanto da parte de pai, de mãe, a maioria tem pressão alta, muitas pessoas têm pressão alta e também isso está associado com a ansiedade, a família ansiosa, então quem não bebe fuma, quem fuma não bebe, mas quem não bebe fuma, então, assim, é impressionante como a gente começa a enxergar quando vai colocando no papel, você vai entendendo o ambiente que você cresceu, a cultura, por exemplo, a cultura japonesa é uma cultura muito perfeccionista, que exige muito da gente, eu cresci com essa exigência não só externa, mas minha interna também, e isso aumenta a ansiedade, não pode errar, isso, aquilo, então quando a gente vai tendo esse autoconhecimento, a gente traz isso para a consciência, porque às vezes você está repetindo hábitos que você nem percebe, e aí você traz isso para a consciência para poder trabalhar, inclusive os pensamentos, que o Luiz já falou, as técnicas das perguntas que você tem que fazer para estar melhorando a ansiedade e o estresse, porque às vezes você está com medo ou imaginando alguma coisa que às vezes nem aconteceu, então os relacionamentos e a terapia fazem parte também das sete estratégias, né? Sim, a gente às vezes percebe quando a gente faz essa árvore genealógica, que às vezes algumas famílias você percebe um traço de ansiedade muito forte se transmitindo de uma geração para outra, e às vezes a gente vê um padrão assim, os homens lidam com a ansiedade através do álcool e do cigarro, então às vezes você vê famílias com muitas pessoas com uma tendência para o alcoolismo ou famílias que tem muita gente que fuma, e às vezes você vê um outro padrão, e as mulheres vão para a comida e se tornam obesas, né? Então às vezes a gente enxerga esses traços quando a gente faz a terapia sistêmica, a Daniela falou em constelação familiar, mas na verdade o que a gente fez foi terapia sistêmica quando a gente traçou a árvore genealógica, não foi a constelação familiar, na verdade. Então realmente é bem interessante você ver esses comportamentos sendo transmitidos de geração em geração, né? E aí eu acho que estamos chegando no fim, né? A gente já está aí há quase 50 minutos e a última dica, Dani, que a gente poderia dar para as pessoas que estão assistindo a gente é o papel da fé, da espiritualidade para lidar com a ansiedade. Para mim isso é uma das coisas incríveis, foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida, porque o que a gente faz quando o mundo sabe o nosso controle? O que a gente faz quando a gente enfrenta uma pandemia como essa? e que as coisas saíram completamente do nosso controle. Para aquelas pessoas controladoras, isso é pólvora para que a pessoa desenvolva uma ansiedade cada vez maior. Então, nesse caso, o que a gente faz? Se eu não consigo controlar, então eu tiro das minhas mãos e eu entrego, né? Eu entrego para Deus, eu entrego para um poder superior e eu confio que Deus vai fazer as coisas da melhor forma, né? A Dani tem muita experiência, né? Com oração para acalmar a ansiedade e talvez você podia falar um pouquinho disso, né? É, porque tem um versículo aqui, até que eu abri, que o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento que as cartas dos filipenses, o capítulo 4, o versículo 6 e 7. Ele escreve assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Esse é o versículo 6, né? Ele fala, não andeis ansiosos, mas coloquem todos os seus pedidos e as suas súplicas diante de Deus através da oração. A oração é conversa com Deus, né? E com atitude de gratidão, com ações de graças. Por quê? Porque você pode estar agradecido e certo de que Ele está te respondendo, Ele está te escutando e Ele está cuidando de você. E o versículo 7 acaba assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a paz que excede todo entendimento, aquela paz que refrigera a alma, a paz que nos dá certeza de que Deus está no comando de tudo e a paz que nos traz realmente aquele bem-estar e alívio para a alma. Então, eu gosto tanto desse versículo que a gente colocou aí na SOU, na sexta-feira, no Filipenses 4, 6, para realmente a gente estar lembrando, ficou no nosso feed para vocês lembrarem da importância da oração e da confiança em Deus em momentos de ansiedade e estresse. Sim. Bom, espero que vocês tenham gostado das sete dicas, nós falamos de exercícios de respiração, falamos da alimentação, falamos de chás e fitoterápicos, do exercício, falamos um pouquinho do treino dos pensamentos e da gente mudar um pouquinho a nossa cabeça, falamos do suporte social e falamos da espiritualidade. Então, são sete dicas, sete estratégias que você pode usar para enfrentar o estresse e a ansiedade e lembre, se você está fazendo tudo isso, não está conseguindo, está com muito desconforto, muito sofrimento, procure um profissional de saúde para ajudar você. A gente tem que tirar um pouco desse mito da ansiedade, do estresse, das doenças mentais, as pessoas acham que não pode, ir em psiquiatra, não pode ir em psicólogo, não pode ir para o médico para falar de ansiedade. São transtornos como outros qualquer e a gente também precisa buscar ajuda se a gente não está conseguindo lidar por nossa conta. Exatamente. Então, está bom, pessoal, a gente ficou muito feliz em ter vocês aqui com a gente, o curso que a gente está fazendo sobre imunidade eficiente, lá tem alguns temas interessantes para lidar com o estresse e com a ansiedade também, qual é o impacto do estresse e da ansiedade dentro da nossa imunidade. Fiquem com Deus, bom restinho de domingo para vocês, uma ótima semana e a gente se vê na próxima live. E aí Obrigado.